Você aposentado ou pensionista, verifique no seu comprovante de pagamento do INSS se está vindo algum desconto. Se essa é a sua situação, preste atenção neste caso judicial em que uma aposentada do INSS foi surpreendida por descontos indevidos no valor de R$ 19,77 em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito consignado que ela afirma nunca ter contratado. A decisão judicial em favor da aposentada declarou a inexistência da dívida e condenou o Banco BMG a ressarcir a consumidora em dobro com juros de 1% ao mês e correção monetária. Além disso, foi determinada uma indenização por danos morais no valor de R$ 6 mil, reconhecendo o constrangimento e os danos emocionais sofridos pela consumidora. Um caso digno de ser repercutido aqui em nosso canal e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Venham comigo aqui para a tela do meu computador e nós vamos entender esse processo. Trata-se de um caso lá da justiça do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil. Aqui está o número do processo para quem quiser comprovar a fonte das informações. É uma ação contra o Banco BMG, que mais uma vez aparece aqui em nosso canal. E nós vamos entender agora o que aconteceu. Entrou com essa ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável. A famosa RMC, que tanto falamos aqui no canal. Isso é uma praga. Em todo benefício previdenciário tem a peste de uma RMC aí no seu comprovante de pagamento. Todos os meses vem esse desconto, que perturbam milhares de aposentados e pensionistas todos os meses. Porque enquanto você não pedir o cancelamento na justiça ou na via administrativa, isso fica para o resto da vida. Essa tal RMC, reserva de margem consignável. Ela pediu ainda a inexistência de débito acumulada com restituição de valores em dobro e uma indenização por dano moral, conforme vocês viram, contra o Banco BMG. Pois bem, em suma, ela diz que vinha todos os meses descontado em seu benefício o valor de R$ 19,77. No caso dessa aposentada, o valor ainda é baixo. Eu conheço casos que vêm R$ 100, 200, R$ 300 de desconto sem a pessoa nunca ter recebido um cartão, sem sequer ter contratado empréstimos, mas ainda assim vêm esses descontos mensais, reduzindo o valor da aposentadoria da pessoa. Houve aqui a fundamentação da justiça e, por fim, a justiça decidiu no seguinte sentido. Acompanhe comigo aí, quem quiser dar uma pausa e ver exatamente o que está passando aí na tela do seu dispositivo, fique à vontade. Mas eu já fiz um resumo do caso e disponibilizei em nosso blog. Dispositivo da sentença. Veja comigo, pessoal. Eu acabo o processo com a resolução do mérito e julgo procedente os pedidos. A juíza que julgou esse caso disse o seguinte. Eu extingo o processo julgando procedente, ou seja, eu aceito os pedidos feitos por essa aposentada contra o banco BMG para declarar a inexistência do débito, ou seja, não existe dívidas. Não há que se falar mais em descontos no benefício previdenciário dessa pessoa, bem como condeno a ré, a ré aqui é o banco BMG, a restituir, quem me acompanha sabe, a palavra restituir significa devolver em dobro todo o valor que foi descontado indevidamente do benefício previdenciário dessa aposentada, além de juros e correção monetária conforme suma do STJ. E, por fim, condenou o banco BMG a pagar R$ 6 mil de indenização por danos morais sofrido por essa aposentada, bem como esse valor deve ser corrigido monetariamente no patamar de 1% ao mês, enquanto o banco não pagar. Uma decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Eu estou sempre trazendo esse tipo de decisão judicial a fim de que vocês tomem conhecimento dos seus direitos. É importante conhecer os seus direitos para saber como agir nesse tipo de situação. É muito difícil você não encontrar um aposentado, um pensionista hoje, que não tenha no seu contra-cheque, no seu comprovante de pagamentos, descontos, notadamente referente a essa tal de RMC, que é a Reserva de Margem Consignável, que funciona da seguinte forma. A pessoa comparece a uma instituição financeira e eles empurram nesse aposentado, nesse pensionista, uma espécie de cartão de crédito. Só que você não recebe esse cartão, entretanto, pela concessão do cartão, no seu benefício é reservada uma parte, chamado por eles de Reserva de Margem Consignável, que seria para você pegar um empréstimo consignado. E aí, ao fazer uma contratação, eles vão comendo um pouquinho só dessa reserva do cartão e não disponibiliza o pagamento total. O que eles mandam para vocês pagarem, conforme você pode verificar, é um valor baixo, R$19, é somente o mínimo da fatura desse cartão imaginário, um pseudo cartão, que ele não existe na prática. Como você vai pagando só o mínimo, isso vai gerando uma bola de neve e você fica com a dívida eternamente. A única forma de cancelar isso é bloqueando no INSS ou entrando com uma ação judicial, como essa aposentada fez, obrigando o banco a parar esses descontos e não reconhecendo a dívida, porque essa dívida é ilegal. Como ela é ilegal, você não pode ter que pagar essa dívida. Então, por isso que falam, vou acabar com esse débito, você não tem mais dívidas e agora vai cessar, vai parar esses descontos, porque eles são indevidos. Fiz um resumão dessa decisão judicial e está lá em nosso blog para quem quiser acessar. O link aparece na tela do seu dispositivo, mas escreva aí nos comentários. Você entendeu o que eu te expliquei até aqui? o meu novo livro, que é o meu e-book digital. Nesse livro, você vai encontrar o que você precisa para solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Aqui está o título do livro, é um e-book, um livro digital, Revisão de Benefícios Previdenciários no INSS, uma análise jurídica e prática para segurados. Tudo o que você precisa saber, o passo a passo para você aumentar o valor da sua renda mensal está aqui nesse e-book, escrito por mim, Walter dos Santos. Como vai funcionar? Vejam, você vai entrar neste site, o link já está aí na descrição do vídeo, aqui está o título do meu livro. Você vai efetuar o pagamento do livro. Assim que terminar a compra, você vai receber um arquivo com este livro. E aqui, eu quero te mostrar o que tem. Já voltamos lá para a sentença, ok? Olha o que tem aqui, a introdução. Eu faço uma contextualização. Direito à revisão de benefícios no INSS. Beneficiários que podem solicitar a revisão. Eu coloco aqui prazos para solicitar a revisão. Aqui é somente o sumário, tá? Motivos comuns para a revisão de benefício. Eu explico aqui os erros no cálculo, por exemplo. Inclusão de períodos de contribuição não considerados. Procedimento para solicitar a revisão. E por fim, e mais importante, tem os anexos, que são modelos de petições para a revisão de benefício. O que vai acontecer? Você vai comprar esse livro, vai vir aqui no final. No final do livro. Na última página do livro, está escrito aqui. Preste atenção. Você terá acesso ao link com modelos de revisão, com peças editáveis para ingressar com pedido na via judicial e pedido de revisão administrativa. Confira. Basta vir aqui, ó. Clica nesse lugar aqui, ó. Clica aqui. É uma espécie de chip, perceberam? E aqui, você vai ter acesso a todas as informações e modelos de pedidos de recursos. Por enquanto, tem esses aqui. Grava o vídeo em 20 do 10 de 2024. Mas eu vou colocar centenas de modelos aqui. Vou colocar quase que todos os dias um modelo aqui para você usar aí no seu caso real. Pode ser advogado, advogada. Pode ser o próprio segurado, segurada do INSS que quiser solicitar. Isso aqui é mais para ajudá-los a pedir essa revisão. Comprou o livro, vocês terão acesso a essa documentação de forma automática. Em qualquer um documento aqui que você clicar, você pode editar, colocar seus dados, modificar, enfim, do jeito que você quiser. Repercuta o seu entendimento. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. Clica em seguir ou clica em inscrever-se. Dá um toquinho no coraçãozinho ou no joinha e compartilha muito essa informação em suas redes sociais, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.